Estão a combinar as táticas. Olha, e o time velho? Vai escolher ficar ou mudar? Alguém já decidiu ir embora do servidor. Senza dá aqui uma troca nas equipas. Eu agora já não sei quem é quem. O lado do time velho, se não me engano. Yo! Vai! Vai! Vai, vai! Ok, já está tudo, não é? Tudo pronto para live. Portanto, para quem chegou agora, tira-me essa música, tira-me essa música. Porque...